Olá, eu sou Baruque Magno, quiropraxista, e hoje quero te ensinar como fazer um ajuste cervical sem correr o risco de lesionar o seu paciente. Porque se isso acontece, pode haver um corte, comprimento ou ruptura na medula espinhal e consequentemente o seu paciente pode perder todos os movimentos. Então por favor, de antemão te peço, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder porque nós estamos lidando com vidas humanas e um erro pode ser fatal. Eu quero te mostrar aqui uma coisa interessante, aqui é a região cervical da coluna, é a região que compreende o pescoço. Então por aqui passa todo o sistema nervoso, então todos os órgãos do nosso corpo tem uma conexão nervosa na coluna, tá bom? Então uma vez que algum prejuízo, alguma lesão, ainda que seja pequena e que não venha atingir a medula espinhal, pode ocasionar um problema no órgão dessa região. Por exemplo, a visão, a audição, o olfato, um problema de garganta seríssimo ou algo pior. Agora vem que eu vou te mostrar como fazer, tá bom? Eu vejo muitos profissionais fazendo por aí, tem habilidades, mas está colocando a vida do paciente em risco quando faz o movimento solto, solto. Vai manipular o vertebral e faz o movimento solto, dessa maneira aqui. O que acontece aqui? Aqui não cria um limite, a cervical está solta. Quando você faz isso, pode danificar. Pode passar do limite e danificar. Então o que você deve fazer? Colocar uma trava de segurança. Então eu aconselho que esse movimento que é feito em rotação, o alinhamento geral, o ajuste geral em rotação, que serve para todas as vértebras, deve fazer com segurança. De que maneira? Você coloca o seu braço aqui no ombro do paciente, coloca a sua mão desse jeito aqui, está vendo? Segurando aqui o queixo. Então você cria aqui um limite. Não acome mais, porque tem uma trava aqui na frente e a mão está aqui também se vindo como trava de segurança. Então o que acontece? Quando você faz isso, dentro do limite, está ok? Do outro lado, para você ver, mais uma vez, mão no ombro, está bom? E vai ao limite, está ok? De maneira nenhuma, você fazendo assim, você vai correr o risco de lesionar o seu paciente. Ok? Essa é a dica e até o próximo vídeo. E aí